Bem vindos ao meu canal de espiritualidade, neste vídeo vamos falar sobre um tema importante que afeta a vida de muitas pessoas, o dinheiro. Não é segredo que a falta de dinheiro pode trazer problemas emocionais e financeiros para a nossa vida. No entanto, nem sempre é fácil mudar nossos pensamentos e crenças para atrair abundância e prosperidade. Pensando nisso, neste vídeo vou compartilhar algumas frases de reprogramação mental que podem ajudar a atrair, apreciar e ter pensamentos positivos sobre o dinheiro. Espero que vocês gostem do conteúdo e que possamos juntos mudar nossa relação com o dinheiro para viver uma vida mais próspera e abundante. Vamos começar. O dinheiro flui facilmente para mim. Sou grato por toda abundância que já tenho em minha vida. Eu mereço prosperar financeiramente. Sou um imã para o dinheiro. A vida é cheia de oportunidades para ganhar dinheiro. Tenho habilidades valiosas que me ajudarão a alcançar a prosperidade financeira. Estou aberto e receptivo a todas as formas de renda e prosperidade. Eu acredito que mereço ter uma vida próspera e abundante. O dinheiro é meu amigo e me ajuda a alcançar meus sonhos e objetivos. O dinheiro é uma ferramenta poderosa que uso para criar felicidade em minha vida. Meus pensamentos positivos atraem prosperidade financeira. Eu escolho conscientemente pensar positivos sobre o dinheiro todos os dias. Eu sou capaz de criar riqueza e abundância em minha vida. Eu acredito que posso ter tudo o que eu desejo financeiramente. Eu estou constantemente atraindo oportunidades para aumentar a minha riqueza. Eu tenho recursos financeiros ilimitados à minha disposição. O universo conspira ao meu favor para que eu tenha abundância e felicidade. Eu agradeço a cada nova fonte de renda que entra em minha vida. Eu estou alinhado com a vibração da prosperidade e da riqueza. A minha mente está aberta para novas oportunidades financeiras. Eu atraio dinheiro com facilidade e graça. Os meus pensamentos financeiros são positivos e criam uma realidade financeira promissora. Eu estou confortável e confiante em minha jornada. Eu sou capaz de criar minha própria prosperidade financeira. Eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que ainda virá. Com o dinheiro eu posso ajudar a mim mesmo e aqueles que precisam. Eu vou receber abundância financeira em minha vida. O dinheiro flui livremente em minha direção. Eu sou merecedor de riqueza e abundância. O dinheiro é uma energia que flui facilmente em minha vida. Eu acredito em mim e no meu potencial de riqueza e abundância. Eu amo observar minha conta bancária crescer a cada dia. O dinheiro é uma ferramenta para criar felicidade e liberdade. Eu sou confiante sobre minhas habilidades financeiras. Eu mereço ser pago com generosidade pelo meu trabalho. A cada dia eu me sinto mais abençoado e mais próspero. O dinheiro vem facilmente para mim e sem esforço. Eu sei que minha abundância é natural. Eu estou sempre pronto para receber dinheiro. O dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou grato por toda abundância que já tenho em minha vida. Eu mereço prosperar financeiramente. Eu sou um imã para o dinheiro. A vida é cheia de oportunidades para ganhar dinheiro. Tenho habilidades valiosas que me ajudarão a alcançar a prosperidade financeira. Estou aberto e receptivo a todas as formas de renda e prosperidade. Eu acredito que mereço ter uma vida próspera e abundante. O dinheiro é meu amigo e me ajuda a alcançar meus sonhos e objetivos. O dinheiro é uma ferramenta poderosa que uso para criar felicidade em minha vida. Meus pensamentos positivos atraem prosperidade financeira. Eu escolho conscientemente pensar positivo sobre o dinheiro todos os dias. Eu sou capaz de criar riqueza e abundância em minha vida. Eu acredito que posso ter tudo o que eu desejo financeiramente. Eu estou constantemente atraindo oportunidades para aumentar a minha riqueza. Eu tenho recursos financeiros ilimitados à minha disposição. O universo conspira ao meu favor para que eu tenha abundância e felicidade. Eu agradeço a cada nova fonte de renda que entra em minha vida. Eu estou alinhado com a vibração da prosperidade e da riqueza. A minha mente está aberta para novas oportunidades financeiras. Eu atraio dinheiro com facilidade e graça. Os meus pensamentos financeiros são positivos e criam uma realidade financeira promissora. Eu estou confortável e confiante em minha jornada. Eu sou capaz de criar minha própria prosperidade financeira. Eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que ainda virá. Com o dinheiro eu posso ajudar a mim mesmo e àqueles que precisam. Eu vou receber abundância financeira em minha vida. O dinheiro flui livremente em minha direção. Eu sou merecedor de riqueza e abundância. O dinheiro é uma energia que flui facilmente em minha vida. Eu acredito em mim e no meu potencial de riqueza e abundância. Eu amo observar minha conta bancária crescer a cada dia. O dinheiro é uma ferramenta para criar felicidade e liberdade. Eu sou confiante sobre minhas habilidades financeiras. Eu mereço ser pago com generosidade pelo meu trabalho. A cada dia eu me sinto mais abençoado e mais próspero. O dinheiro vem facilmente para mim e sem esforço. Eu sei que minha abundância é natural. Eu estou sempre pronto para receber dinheiro. O dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou grato por toda abundância que já tenho em minha vida. Eu mereço prosperar financeiramente. Sou um ímã para o dinheiro. A vida é cheia de oportunidades para ganhar dinheiro. Tenho habilidades valiosas que me ajudarão a alcançar a prosperidade financeira. Estou aberto e receptivo a todas as formas de renda e prosperidade. Eu acredito que mereço ter uma vida próspera e abundante. O dinheiro é meu amigo e me ajuda a alcançar meus sonhos e objetivos. O dinheiro é uma ferramenta poderosa que uso para criar felicidade em minha vida. Meus pensamentos positivos atraem prosperidade financeira. Eu escolho conscientemente pensar positivo sobre o dinheiro todos os dias. Eu sou capaz de criar riqueza e abundância em minha vida. Eu acredito que posso ter tudo o que eu desejo financeiramente. Eu estou constantemente atraindo oportunidades para aumentar a minha riqueza. Eu tenho recursos financeiros ilimitados à minha disposição. O universo conspira ao meu favor para que eu tenha abundância e felicidade. Eu agradeço a cada nova fonte de renda que entra em minha vida. Eu estou alinhado com a vibração da prosperidade e da riqueza. A minha mente está aberta para novas oportunidades financeiras. Eu atraio dinheiro com facilidade e graça. Os meus pensamentos financeiros são positivos e criam uma realidade financeira promissora. Eu estou confortável e confiante em minha jornada. Eu sou capaz de criar minha própria prosperidade financeira. Eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que ainda virá. Com o dinheiro, eu posso ajudar a mim mesmo e aqueles que precisam. Eu vou receber abundância financeira em minha vida. O dinheiro flui livremente em minha direção. Eu sou merecedor de riqueza e abundância. O dinheiro é uma energia que flui facilmente em minha vida. Eu acredito em mim e no meu potencial de riqueza e abundância. Eu amo observar minha conta bancária crescer a cada dia. O dinheiro é uma ferramenta para criar felicidade e liberdade. Eu sou confiante sobre minhas habilidades financeiras. Eu mereço ser pago com generosidade pelo meu trabalho. A cada dia eu me sinto mais abençoado e mais próspero. O dinheiro vem facilmente para mim e sem esforço. Eu sei que minha abundância é natural. Eu estou sempre pronto para receber dinheiro. O dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou grato por toda abundância que já tenho em minha vida. Eu mereço prosperar financeiramente. Sou um imã para o dinheiro. A vida é cheia de oportunidades para ganhar dinheiro. Tenho habilidades valiosas que me ajudarão a alcançar a prosperidade financeira. Estou aberto e receptivo a todas as formas de renda e prosperidade. Eu acredito que mereço ter uma vida próspera e abundante. O dinheiro é meu amigo e me ajuda a alcançar meus sonhos e objetivos. O dinheiro é uma ferramenta poderosa que uso para criar felicidade em minha vida. Meus pensamentos positivos atraem prosperidade financeira. Eu escolho conscientemente pensar positivo sobre o dinheiro todos os dias. Eu sou capaz de criar riqueza e abundância em minha vida. Eu acredito que posso ter tudo o que eu desejo financeiramente. Eu estou constantemente atraindo oportunidades para aumentar a minha riqueza. Eu tenho recursos financeiros ilimitados à minha disposição. O universo conspira ao meu favor para que eu tenha abundância e felicidade. Eu agradeço a cada nova fonte de renda que entra em minha vida. Eu estou alinhado com a vibração da prosperidade e da riqueza. A minha mente está aberta para novas oportunidades financeiras. Eu atraio dinheiro com facilidade e graça. Os meus pensamentos financeiros são positivos e criam uma realidade financeira promissora. Eu estou confortável e confiante em minha jornada. Eu sou capaz de criar minha própria prosperidade financeira. Eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que ainda virá. Com o dinheiro, eu posso ajudar a mim mesmo e àqueles que precisam. Eu vou receber abundância financeira em minha vida. O dinheiro flui livremente em minha direção. Eu sou o merecedor de riqueza e abundância. O dinheiro é uma energia que flui facilmente em minha vida. Eu acredito em mim e no meu potencial de riqueza e abundância. Eu amo observar minha conta bancária crescer a cada dia. O dinheiro é uma ferramenta para criar felicidade e liberdade. Eu sou confiante sobre minhas habilidades financeiras. Eu mereço ser pago com generosidade pelo meu trabalho. A cada dia eu me sinto mais abençoado e mais próspero. O dinheiro vem facilmente para mim e sem esforço. Eu sei que minha abundância é natural. Eu estou sempre pronto para receber dinheiro. O dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou grato por toda abundância que já tenho em minha vida. Eu mereço prosperar financeiramente. Sou um imã para o dinheiro. A vida é cheia de oportunidades para ganhar dinheiro. Tenho habilidades valiosas que me ajudarão a alcançar a prosperidade financeira. Estou aberto e receptivo a todas as formas de renda e prosperidade. Eu acredito que mereço ter uma vida próspera e abundante. O dinheiro é meu amigo e me ajuda a alcançar meus sonhos e objetivos. O dinheiro é uma ferramenta poderosa que uso para criar felicidade em minha vida. Meus pensamentos positivos atraem prosperidade financeira. Eu escolho conscientemente pensar positivos sobre o dinheiro todos os dias. Eu sou capaz de criar riqueza e abundância em minha vida. Eu acredito que posso ter tudo o que eu desejo financeiramente. Eu estou constantemente atraindo oportunidades para aumentar a minha riqueza. Eu tenho recursos financeiros ilimitados à minha disposição. O universo conspira ao meu favor para que eu tenha abundância e felicidade. Eu agradeço a cada nova fonte de renda que entra em minha vida. Eu estou alinhado com a vibração da prosperidade e da riqueza. A minha mente está aberta para novas oportunidades financeiras. Eu atraio dinheiro com facilidade e graça. Os meus pensamentos financeiros são positivos e criam uma realidade financeira promissora. Eu estou confortável e confiante em minha jornada. Eu sou capaz de criar minha própria prosperidade financeira. Eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que ainda virá. Como dinheiro, eu posso ajudar a mim mesmo e àqueles que precisam. Eu vou receber abundância financeira em minha vida. O dinheiro flui livremente em minha direção. Eu sou merecedor de riqueza e abundância. O dinheiro é uma energia que flui facilmente em minha vida. Eu acredito em mim e no meu potencial de riqueza e abundância. Eu amo observar minha conta bancária crescer a cada dia. O dinheiro é uma ferramenta para criar felicidade e liberdade. Eu sou confiante sobre minhas habilidades financeiras. Eu mereço ser pago com generosidade pelo meu trabalho. A cada dia, eu me sinto mais abençoado e mais próspero. O dinheiro vem facilmente para mim e sem esforço. Eu sei que minha abundância é natural. Eu estou sempre pronto para receber dinheiro. O dinheiro flui facilmente para mim. Sou grato por toda abundância que já tenho em minha vida. Eu mereço prosperar financeiramente. Sou um imã para o dinheiro. A vida é cheia de oportunidades para ganhar dinheiro. Tenho habilidades valiosas que me ajudarão a alcançar a prosperidade financeira. Estou aberto e receptivo a todas as formas de renda e prosperidade. Eu acredito que mereço ter uma vida próspera e abundante. O dinheiro é meu amigo e me ajuda a alcançar meus sonhos e objetivos. O dinheiro é uma ferramenta poderosa que uso para criar felicidade em minha vida. Meus pensamentos positivos atraem prosperidade financeira. Eu escolho, conscientemente, pensar positivo sobre o dinheiro todos os dias. Eu sou capaz de criar riqueza e abundância em minha vida. Eu acredito que posso ter tudo o que eu desejo financeiramente. Eu estou constantemente atraindo oportunidades para aumentar a minha riqueza. Eu tenho recursos financeiros ilimitados à minha disposição. O universo conspira ao meu favor para que eu tenha abundância e felicidade. Eu agradeço a cada nova fonte de renda que entra em minha vida. Eu estou alinhado com a vibração da prosperidade e da riqueza. A minha mente está aberta para novas oportunidades financeiras. Eu atraio dinheiro com facilidade e graça. Os meus pensamentos financeiros são positivos e criam uma realidade financeira promissora. Eu estou confortável e confiante em minha jornada. Eu sou capaz de criar minha própria prosperidade financeira. Eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que ainda virá. Com o dinheiro, eu posso ajudar a mim mesmo e àqueles que precisam. Eu vou receber abundância financeira em minha vida. O dinheiro flui livremente em minha direção. Eu sou merecedor de riqueza e abundância. O dinheiro é uma energia que flui facilmente em minha vida. Eu acredito em mim e no meu potencial de riqueza e abundância. Eu amo observar minha conta bancária crescer a cada dia. O dinheiro é uma ferramenta para criar felicidade e liberdade. Eu sou confiante sobre minhas habilidades financeiras. Eu mereço ser pago com generosidade pelo meu trabalho. A cada dia me sinto mais abençoado e mais próspero. O dinheiro vem facilmente para mim e sem esforço. Eu sei que minha abundância é natural. Eu estou sempre pronto para receber dinheiro. O dinheiro flui facilmente para mim. Sou grato por toda a abundância que já tenho em minha vida. Eu mereço prosperar financeiramente. Sou um imã para o dinheiro. Euもう um imã para o dinheiro que precisamos de primeiro. Você torna com P 그런데 para mim. Eu gostei ou um imã para o dinheiro que você passou a conseguir dinheiro. É veto que você gostou de fazer. Eu gostei. Amém. Amém.